Como vocês sabem, nós fizemos aqui aceleradamente a construção do CT, até porque a gente não tinha, em 99 anos ficamos sem CT. E hoje é a última parte da inauguração da última parte que falta do CT do profissional aqui do Joaquim Grava. Vai ficar faltando ainda a quadra de tênis e o Campo Social que já estão fazendo, mas o complexo hoteleiro, tudo aquilo que tem estrutura para o atleta descansar, o atleta dormir, se concentrar, a inauguração é hoje, e a pré-temporada, o ano que vem, já será feita aqui. E aí